Vamos falar de saúde agora? A bronquiolite é uma palavra que dá repios em muitas mães e pais. Um dia, o bebê começa a apresentar coriza, tosse e tudo parece não passar de um simples resfriado. Mas de repente, a respiração fica difícil com um chiado no peito, uma condição que pode sim se agravar rapidamente. De acordo com dados da plataforma Infogripe da Fiocruz, até o dia 20 de julho foram mais de 22 mil casos em pequenos de até 2 anos de idade. Infelizmente, quase 200 deles morreram. Uma palavra que só de ouvir dá repios em muitas mães e pais. Bronquiolite. Apesar de ser mais frequente no inverno, não é causada pelo frio, como muita gente pensa, mas por agentes infecciosos que circulam. A bronquiolite é uma doença respiratória, que ela acomete principalmente as partes terminais do pulmão, ali ao nível de bronquiolus. A população mais vulnerável são os menores do que 2 anos de idade. E ela tem os sintomas, são sintomas respiratórios. Ela pode começar com o quadro febril, leve, com coriza, com espirros. E que essas sintomatologias podem evoluir com certo desconforto respiratório, esforço e dificuldade na respiração. De acordo com os dados da Fiocruz, até o dia 20 de julho foram contabilizados 22 mil casos. Infelizmente, 200 deles foram a óbito. Comparado ao mesmo período do ano passado, são 1.500 casos a mais. Os quadros vão desde os leves até os mais graves. As causas, elas são virais, né? Elas são virais, existe uma sazonalidade maior, que para a nossa região aqui, ela vai do período de março até julho. E os vírus, são os vírus sensiciais respiratórios, então os rinovírus, adenovírus, o próprio vírus da gripe, né? Então, assim, existem os vírus respiratórios que eles tornam vulneráveis e que eles podem levar um quadro de bronquiolite. O João Miguel, apesar de ter sido um quadro grave, né? Mas teve um diagnóstico precoce e com isso ele não ficou, não teve tanta intervenção. Hoje o João Miguel já está com um aninho, né? Quando ele saiu da internação, do quadro de internação, a gente precisou fazer, dar continuidade no tratamento, né? Precisou terapia respiratória em casa, tratamento com medicação. E assim, ele foi evoluindo e melhorando o seu quadro. O tratamento teve que ter continuidade em casa, né? Ele está fazendo acompanhamento com a pneu pediatra e aí ele faz bombinha, mas com esse tratamento na bombinha, né? Ele já teve um quadro de gripe, a gripe bem forte, mas graças a Deus não precisou de internação, não teve agravamento no seu quadro e desconforto por conta desse tratamento contínuo que ele faz. Os cuidados e a prevenção são importantes, não só para bebês, mas também para idosos. Com relação à prevenção, existe um imunizante para os bebês prematuros, para os cardiopatas, né? E os bebês que nascem com menos de 28 semanas, que é o palivizumabe, né? Que é um consórcio tipo imunoglobulina, são anticorpos que são transferidos e que dão uma certa proteção para esse grupo de bebês eleito pelo SUS. Mas também existe a vacina para o idoso, a vacina contra o vírus sensicial respiratório, que é o principal agente para a bronquiolite, principalmente no idoso, porque o idoso, quando ele chega a adquirir a bronquiolite, ele pode levar um quadro de pneumonia e agravar. Então existe essa vacina para o idoso já disponível na rede privada. Que preocupação essa crescente de casos que realmente falam por si, né? Existe esse agravante, principalmente com relação a crianças, bebês, por isso você, papai e mamãe, fique vigilante. Combinado com esses sintomas? Combinado com esses sintomas?